Olá, amigos do YouTube, gostam de gravar vocês mais um vídeo de combinação perfeita entre personagem e prancha aqui no Subway Surfers. Mais uma vez um inscrito do canal conseguiu descobrir essa combinação muito top que eu vou fazer aqui com vocês e me mandou pelo Instagram do canal, foi o Tassio Leandro, ele mandou pra mim esta combinação que está aqui em cima. Olha que da hora o personagem de Mumbai com a prancha de medalha da atualização do Rio de Janeiro. Vamos lá replicar então no meu Subway Surfers, valeu aí Tassio Leandro por ter mandado esta combinação. Ele me pediu ali porque eu estava demorando pra gravar o vídeo, é que é o seguinte, tá? Se você está preocupado aí de algum bug ou combinação que você mandou pra mim e eu falei que ia fazer vídeo, mas ainda não fiz, fique calmo, eu vou fazer, é que demora bastante porque tem muita coisa pra eu estar gravando. Vamos lá então selecionar aqui o personagem de Mumbai, cadê ele aqui? E está aqui, bacana, o Jay, e cara, essa combinação aqui é uma das mais perfeitas que eu fiz até hoje aqui no canal, tá? Valeu mesmo Tassio por ter mandado pra gente essa combinação, porque esse personagem, ele é um atleta, ele está até com a medalhinha ali de primeiro lugar, medalha de ouro, o que é muito bacana. E nós temos aí a prancha de medalha, cara. Quer combinação melhor que essa? Não tem como, né? Olha só, o personagem combina muito. E essa prancha é legal que ela tem aquele efeito, olha só, que ela deixa aquele colorido de rastro atrás dela. E se você está pensando, Marcelo, eu quero conseguir essa prancha, como é que eu consigo? Cara, essa prancha é só pra quem jogou na atualização do Rio de Janeiro em 2016, ou se no futuro ela voltar aí pra comprar com dinheiro real. Não é o tipo de prancha que dá pra você conseguir voltando a data do aparelho. Cara, que combinação da hora. Essa combinação, ela é tão perfeita quanto aquela primeira que eu fiz aqui no canal, que foi da Dia com a roupinha de tigresa, com aquela prancha que era com uma pintura de tigre. Essa aqui é tão perfeita quanto aquela, talvez até mais. Então, essa sim é uma combinação top demais. E vamos lá pra um gameplay. Olha que legal o nosso atleta Jay aqui, em cima da medalhona de ouro da atualização do Rio 2016. 2016, a atualização das Olimpíadas, né? Comenta aqui embaixo do vídeo se você já conhecia essa combinação, você já tinha visto que ficava perfeito esses dois, e você concorda que isso aqui é uma combinação perfeita? Quero saber a sua opinião aqui embaixo no campo dos comentários. Já aproveita e deixa seu joinha no vídeo, tá? Se eu gostei, apoia demais o trabalho do canal. Compartilhe este vídeo no seu Facebook, Twitter, grupo de Whats que você conversa com seus amigos. Se você compartilhar este vídeo, você vai fazer parte daqueles inscritos top demais do canal, que compartilham e ajudam o canal a crescer ainda mais. Brigadão aí pra galera que deixa gostei e compartilha. E claro, se você estiver vendo este vídeo aqui e ainda não é inscrito no canal, não perca tempo e se inscreva, porque todo dia tem vídeo novo e, caraca, eu dei uma esbarradinha ali. Vamos aqui pegar novamente a prancha, muito top. Ficaria mais top ainda se eu estivesse jogando a atualização do Rio, né? Mas eu demorei pra gravar o vídeo, porque realmente eu tenho muita coisa pra gravar de Subway Surfers, galera. É vídeo de novidades do jogo, é caçada semanal, é bugs, é a combinação perfeita, fora outras coisas que vão acontecendo por aí. Então é muito conteúdo mesmo pra eu estar gravando pra vocês. Eu não peguei aquela interrogação aí, porque vai que me aparece outra prancha, né? Eu não sei se pode aparecer outra prancha, sendo que eu tô utilizando uma aqui já. Mas vai que aparece, né? E nesse gameplay eu quero ficar utilizando a prancha de medalha, junto com o nosso medalhista Jay, que eu acho que ele corre, né? Eu acho que ele faz aí corrida, ou talvez aquelas corridas com salto, mas eu acho que ele pratica algum tipo de atletismo, é o que parece pela roupinha que ele tem. E ele é um grande medalhista. Cara, fez falta ser um personagem desse ser no Rio de Janeiro. Acho que ele combina quase mais com as Olimpíadas, do que a personagem lá, Carmen, com aquela roupinha chin dela, que foi legal aquela roupinha de time e tal, mas não é tão perfeito pra Olimpíada, quanto este personagem aqui, corredor. Esse sim fica top demais, né? Junto com a medalha aqui, como eu falei, não tem combinação mais perfeita do que isso. Tem algumas que se igualam, mas mais perfeito do que isso, né? É complicado mesmo. Fiquem ligados no canal, que logo vai ter mais combinações perfeitas. Galera, tá se superando logo. Eu vou trazer mais algumas aí, que com certeza vão surpreender vocês pela perfeição da combinação entre personagem e prancha. Eu sempre adoro essas combinações, porque o Subway Surfers, ele nos oferece, de certa forma, pouca personalização, sabe? Nós temos bastante personagem de pranchas, mas não é tão personalizável. Até hoje em dia temos os poderzinhos e tal, mas, sabe, a gente sempre quer mais. E você ter umas combinações dessas que combinam mesmo, sabe? 100% é uma coisa muito legal de se fazer. Principalmente quando você tem uma atualização que combine. Como, por exemplo, quando a gente tiver alguma outra atualização que tenha a ver com esportes, com olimpíada, alguma coisa do tipo. Aí, este tipo de combinação vai ser perfeita para estar se utilizando naquela atualização em questão. Assim como nessa atualização do Halloween, se você pegar uma combinação mais macabra, combina ali, cai, ó, bonitinho para você utilizar na atualização em questão. Bom, galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido este vídeo e tenham curtido esta combinação. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!